Puxa, puxa senhor, senhor puxa É ligeiro, capara no lugar Bicho de sabentoria, na arte de improvisar Cada um já canta o verso porque o bicho vai pegar Falou colega, eu também quero falar Falou colega, eu também quero cantar A zapumba tá fervendo, tá fervendo de esquenta Vou esquentar mais um pouquinho pra poder calanguear Tô do lado de um mestre que sabe bem provisar Tô passando a minha bola pra ele poder cantar Oi, leque, digo, fala direito, chalá Cê não venha me apertando, que eu não quero lhe apertar Oi, leque, eu não quero lhe apertar A sanfona tá tocando, o pandeiro vai tocar A viola é do renor, o velor não é que quem dá O pandeiro é desse amigo, eu não sei o que vai dar Pelo alentro das amigas, é que nós vamos dançar Bora, menino, bora direito, chalá E me dá licença eu canto, se não der não vou cantar O pandeiro está tocando, bora na calanguear Para o tempo da sanfona, é tudo pra chalá Tô chegando e tô saindo, e não posso demorar Paraíba é muito grande, pra quem não sabe nadar Sabe nadar, pra quem não sabe nadar Esse é o nosso caramba, o pará de calanguear Vamos mesmo desse jeito, e não nego na cura Vou chegando devagar, vou chegando devagar Calma, colega, meu colega, meu xará Por um jeito que eu soube, tô brigando por lhe dar Quer dizer que não me canga, só rei do que me engasgar Mano, menino, bora direito, chalá, vou cantar Eu sou mesmo desse jeito, e não nego na cura Minha família já não nego, sim, é que eu vou me dar Se eu saber quero falar, meu pé é um latimadinho Eu nasci pra demandar, mas tudo a carne Eu peço tudo, a carne não dá, meia duro Eu posso ter enquanto eu tô de cantar Você지 no bairro Pration Temer não, não nego, sim, é que eu tô de cantar Mas tudo a carne é o meu efeito Eu sou mesmo desse jeito, não negoetado Nunca lembrou cê treinar Ele se sabe, mas tudo a nariz C'está, e não nego, sim, é que eu vou me dar Sou marido de cara, já mandei coxa madeira Só pra fazer bebê de cima, quero ficar bem no meio Quero ver a se passar Vamos embora, não vai te ver serena A cachaça quando é boa, o cara não quer parar Falei bem mesmo, o cara não quer parar Ele bebe a noite inteira, até ver o mundo girar E depois fica jogado com os cachorros lá mijar Vai passar Falou bonito, meu amigo eu vou contar O calando tá pegando, tá pegando de pegar Mas eu tô é reparando, reparando de embolar Tem negro enrolando a limba, enrolando de enrolar Foi lá que digo enrolando de enrolar Isso é mentira sua, vai bater papo pra lá Eu só lembro desse jeito, eu só lembro de enrolar Você canta gaguejando, eu canto sem gaguejar Desde na rua de povo, quero ver no que vai dar O meu pai é pra comer, o meu braço é pra largar Olha lá, meu amigo, meu xará Isso é mentira sua, vai bater papo pra lá Isso não me assustou, nunca vai me assustar Eu vou ser botei cangaia, sua parca bota já cá Cabalo da sua marca, eu luto sem arrear Primeiro coloca a escola, pra depois eu publicar Eu sou mesmo desse jeito, eu não nego natural Vamos cantando, calando, vamos cantar devagar É só mesmo desse jeito, eu não nego natural Se quiser caber pra nós, vale a pena apresentar Eu sou mesmo desse jeito, eu não nego natural Eu mato sem fazer sangue, molho sem machucar É o meu nome, rola e cala, põe na rainha Essa vez agora Vou se fazer sangue, molho e cala, põe na bad Eu lembro de enrolar, pão sai mais também Eu não nego natural Você merda, eu não nego natural Eu sou mesmo do tempo, tô dando tudo pra nada Tá centre de trai numa caminha parede de canada Eu vim, meu leque, bolo que acertou Quando eu vim da minha terra Eu passei no Paraná Mas morei na Marginé O vidro é o Pacheca Perguntei ele o pai dela O meu pai aqui não tá O moço entra pra ver Vou pra mesa do Jaté Vamos embora no Varte do Serená Quando eu vim da minha terra Eu viajei de lá pra cá Namorei menina, moça Deixei pros outros casar Vestilinho, mulher casada Deixei pros outros criar Amor, colega Eu também vou chegar Eu vim lá, é bem de longe Eu vim lá do Paraná Vim tocando minhas abumas Minhas abumas de tocar Vim tocando a minha toada A modo de improvisar Cheguei no Redomar Que já aprendi a calanquear Olha aí que vivo Aprendeu a calanquear Eu sou mesmo desse jeito Eu sou mesmo de amargar Olha aí que digo Eu sou mesmo de amargar O meu pai da minha fazenda Vai ensinar eu cantar Cantador da sua mágica Tô cansado de turrar Você já fui a cangai Só vai dar por um jacá Olê, olá Só vai dar por um jacá Tu não me assustou Nunca vai me assustar Viajei quarenta lendo No longo do Corriá Com uma beia na garupa Duas moça no pipá É no viva Duas moça no viva Quando eu vim da minha terra Quando eu vim de lá pra cá Eu cheguei devagarzinho Vim andando devagar Procurei o fim do mundo Mas não vou te encontrar Olha aí, colega Meu colega Meu caralho Eu sou mesmo desse jeito Não me nego na tua Vejo um vinte lá de hoje O menino peça a curta E balitou com o cacelhar Ô meu colega Eu te chamo a falar Eu saí da minha terra De pração de lá pra cá Que cavalo no mapo Que nadar o veggies Do te manco Minheak tem manako Minheak tem manama Minhaak 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 tem manama Seu chora pra mim puedan É na sua casa Minhaak tem manama Mais meu colega E isso já fica Carice Nossa Caramba, tango, eu não sei no que vai dar Você vê o sanfoneiro que agora é que fará Amanhã é domingo, segunda-feira vai trabalhar Quero ver um cantador, o dia é que vai clarear Se é mentira sua, vai bater por pra lá Comida sua máquina, não me dá pra cobertar Isso é mentira sua, mas você vai por pra lá Eu sou filho do Carola, não nego meu natural No lugar que eu ponho bem, eu quero Deus sempre dar Você já punha na culpa, agora é um saravá Se é mentira sua, vai bater por pra lá Eu contoco com raízes do chão, não deixo o sinal Olha que dico, vai bater por pra lá Isso é mentira sua, eu não quero imaginar Mulher larga do marido e cujo leiro quer morar Se é mentira sua, você é muito garganta, vai bater por pra lá O jeito que eu tô vendo, você pode gargantear Você não venha me apertando, eu não quero me apertar Eu sou mesmo desse jeito, eu sou mesmo de amargar Tô nascido em São Luís, não nego meu natural Você já punha cangai, só vai dar por o jacar Isso é mentira sua, eu sou mesmo desse jeito Nome negro natural, sou filho da cobra Sem dispensa da cobra cora Isso é mentira sua, vai bater por pra lá Isso cancha pra cabeça, camisão pro carganhar Quero ver que você me conta, quantas pintas tem um gabar Se é mentira sua, vai bater por pra lá Se o jacar pra pra cima, eu já paro do ar E se não senhor, o futuro não vou entrar O vida é sua mãe, não dá pra começar Então mostra Graziei, graziei, graziei Não, graziei Não quero me acompanhar, que eu não sou meu dela É nóis Oi, vida amargura A dor que sinto nesse momento é meu coração Oi, com saudade dela Não aguento mais volar na ventinha tão alto Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena e me deixar Qualquer dia a dor que sinto nesse momento é meu coração Onde ela mora de um momento é meu coração Oi, vida amargura Vou tá do que eu sinto nesse momento é meu coração Oi, vida amargura Não aguento mais volar na ventinha tão alto Não aguento mais rolar da letrinha tomada Meu amor se foi, coração e cama Quando se despede, machuca quem ama Chora, sabia! Chora, sabia! Deixa de chorar, chora, sabia! Deixa de chorar, mas vada moreninha não me queira sossegar Vada moreninha não me queira sossegar Eta morena parceira, ai ai! Quando sai pra passear, ai ai! Vai dançando a roseira, ai ai! Vai se ter muito alegre, ai ai! Cora, sabia! Deixa de chorar! Deixa de chorar, deixa de chorar! Vada moreninha não me deixa sossegar Vada moreninha não me deixa sossegar Ela sou o amor da ai, ai! Eu sou dela, ela é muito mais Vada moreninha não me queira sossegar Vada moreninha não me queira sossegar Vada moreninha não me queira sossegar Foi por eu e eu moreninha na frisada, ai ai! É o amigo natural, ai ai! Veio lá de Taubaté, ai ai! Vem aqui me visitar, ai ai! Vada moreninha não me queira sossegar Vada moreninha não me queira sossegar Vada moreninha não me queira sossegar Você é um grande mestre, ai, ai É fortuna, fortuna, ai, ai Chora, sabe lá, não deixa de chorar Chora, sabe lá, não deixa de chorar Arvada moreminha, não é feita a sossegar Arvada moreminha, não é feita a sossegar Não é feita o meu amigo Carola, ai, ai É o amigo natural, ai, ai Oh, titinho voleira, ai, ai Jogo pra você pegar, ai, ai Chora, sabe lá, não deixa de chorar Chora, sabe lá, não deixa de chorar Arvada moreminha, não é feita a sossegar Arvada moreminha, não é feita a sossegar Arvada moreminha, não é feita a sossegar Chora, sabe lá, não é feita a sossegar Arvada moreminha, 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 não é feita a sossegar Eu já vi lá de Cunha, ai, ai Vim para nesse lugar, ai, ai Todos os dias eu me ralhe, ai, ai Todos os dias eu me ralhe, ai, ai Jora, sabe lá, architects quisita a sossegar Chora, sabe lá, não é feita a sossegar Arvada moreminha, não é feita a sossegar Arvada moreminha, não é feita a sossegar Oi puera ele é a morena, pisa devagar O meu sapato é branco e eu não quero moeirar O meu sapato é branco e eu não quero moeirar Oi puera ele é a morena, pisa devagar Oi puera ele é a morena, pisa devagar Se o meu sapato é preto, eu não quero lutar Se o meu sapato é preto, eu não quero lutar Eu vou embora do lado que a lua vai Eu vou embora do lado que a lua vai A lua vai embora, se nós for não vai jamais A lua vai embora, se eu for não vai jamais Eu moro nos baixos dela, ai, ai, ai Não sei onde ela mora, não sei onde vai O bico não tem morada, morada em mim Namorada que o vento tem, eu vou encontrar o bem Foi poeira e namorei na pista devagar Foi poeira e namorei na pista devagar O meu sapato é branco, eu não quero em poeira Foi meu sapato é branco, eu não quero em poeira Segura! Segura! O meu sapato é branco, eu não quero em poeira O meu sapato é branco, eu não quero em poeira O meu sapato é branco, eu não quero em poeira e aí eu não quero eu não quero eu não quero se eu soubesse que o cedinha eu mandava de buscar se eu soubesse que o cedinha eu mandava de buscar o casal de mula, a rampa e o dinheiro me dá o joelha, a morena, a vida se vai dar o joelha, a morena, a vida se vai dar e o meu sapato é grande eu não quero se eu soubesse que o meu sapato é grande eu não quero se eu soubesse que o cedinha eu tava lá em casa me mandaram me chamar mas tava lá em casa me mandaram me chamar hoje tem é calambo bora lá calanguear hoje é guia de calambo bora lá calanguear o joelha, a morena, a morena, a viajar o joelha, a morena, a morena com o joelha, a morena, a morena eu vou meu sapato é brinquedo eu não quero e o joelha o joelha, o joelha, o joelha e agora eu vou cantar bem na casa do reno meus amigos vai chegar é dia do casamento É tristão só sem parar Vou cantar o calando Tanto até o piacaiá Eu já te põe na fé, pai 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 Eu já te põe na fé, pai